é isso aí pessoal, vamos começar agora cala que vai começar agora Sanchoy vs Indo-Karapada o duelo é esse agora, Sanchoy vs Indo-Karapada dois Rao Marus aí, nisso que o jogo é lindo conhecido aí, vou dominar bem pelo Rao Maru Sanchoy, apenas teve uma participação aqui no canal Games das Antigas eu vou deixar o link na descrição aí, desse vídeo e essa vai ser a segunda vez que Sanchoy índio já não vai reconhecido aqui do canal Sanchoy, a segunda vez aí, tendo aí a chance de mostrar seu valor tudo é logo aí, Sanchoy levou a primeira aí primeiro Rao Maru, Sanchoy, tentando aí fazer com que o índio sofra um pouco e com isso aí, encerra-se a primeira ficha 1x0 Sanchoy 1x0 Sanchoy 1x0 Sanchoy vamos lá, o Sanchoy aí querendo se redimir, né, a última vez que ele veio aqui no canal, não teve muita ação, então, esta segunda luta aí de Sanchoy no canal é a hora dele mostrar seu devido valor aí, mas indo o cara pálido, não está disposto a deixar, né. Nossa, o Sanchoy realmente está determinado a causar uma melhor impressão do que na primeira. Poxa, ainda parece que soltou o controle, soltou o controle não, ainda. Sanchoy está com tudo aí. Ainda agora tentando fazer o jogo aí, costar Sanchoy no campo, virou, né, e lá aquela agarrada se defendendo, aí o personagem foi para o outro lado. Luta de espada. Luta de espada. the Presidente está fazendo agora fazer o jogo, o truque, né, o Raúmaru, né, o balão, uma agarrada muito rápida, o jogo é jogo. Nostkoff também joga bem. Kostkoff na é a, Sanchoy joga muito bem aí, Raúmaru, né. Vindo o cara pálido aí tentando, tentando compro as weather nas forças aí. Ah, que lindo o Sanchoy mostrou agora surpreendentemente indo perdendo a segunda é isso aí pessoal Sanchoy 2x0 indo o Carapaga na terceira tentativa indo eita indo Sanchoy não está brincando em serviço o indo aí presta o indo uma besta em você o indo parece que está o indo está desesperado aí não sei o que está acontecendo com o nosso amigo indo Carapaga Sanchoy tentou uma graça agora mas mesmo assim ele é burra oi você conhece bem Ramaru e sabe que Ramaru os danos são terríveis 3x0 Sanchoy quarta tentativa de indo Carapaga o que está acontecendo com o outro o bom contra-golpe o índio está muito nervoso o Sanchoy aproveitando todos os erros do índio Todos os erros do índio Sancho está aproveitando Sancho é que da última vez Tentou Kiyoshiro Não teve êxito Contra a Jeba Negra Agora está se dando muito bem Com o índio Ô índio Rapaz Índio errando diversas vezes Agora Deus perfeito Tá bom hein Parabéns Sancho é que estou agarrando Ótimo contra golpe do índio Cara pálida Fazendo o mesmo golpe aí duas vezes Romaru contra Romaru Romaru de Sancho é aí Muito forte aí Que lindo lindo Parabéns Estão os finais aí Na quarta ficha Quarta ficha 3 a 1 Sancho é que o Sancho é Versus Índio Carapá Vamos ver se o Sancho é que está romaru de novo Ou vai fazer uma troca Nossa Que foi isso Sancho é que está querendo o mesmo aí Sancho é que está querendo o mesmo Levar essa vitória Colocou o Kyo É um jogo é jogo É isso aí Sancho é aí Na sua Em seu segundo embate No games das antigas Não quer fazer feio Vixi Maravilha O Stoló colocou Tachibana O Kyo É um jogo é assim mesmo O jogo é jogo O personagem está aí Para ser jogado mesmo São Sancho é aí Não teve Não teve pena do mundo Carapaz Colocou logo Tachibana O Kyo Ainda não soube aproveitar Vão a porta Mas aí Vai tentar O jogo de capitela Bom ainda Tudo aí Fazendo tudo aí Não ainda Estourou Sancho agora vai atacar Ferozmente Sancho Estourou aí A barra Amaru Sancho querendo dar dois para trás O Rado O que é isso Sancho Errando o bolo Amaru Esperto Agarra Esse duelo aí Nesse Nesse tempo Duelo aí Que lindo Índio Nossa Com a cara E a coragem Agora Com habilidade Sancho Colocou O Kyo Não quer fazer Feio Já falei Segundo a aparição Dele aí No Dele das Antigas Todo custo Quero nessa Vitória Sabemos da grande vantagem De Tachibona O Kyo O Kyo Do Carapalho Daí Pelo que é que vai fazer Pensando E pensando Sabemos que O Kyo Não tem muito O que pensar Esse tipo De Esse tipo De Arte Marcial É muito pesado Vamos lá Vamos ver O que o Kyo Carapalho Vai fazer Agora Tudo ele perde É isso Ixi Marinha Não sei como Não tocou E o índio Impressionando O índio E o Sanchoy Leva Porque o Kyo É isso O Kyo É extermínio Sanchoy Jogou pesado Agora O jogo Tem que ser jogado Pesado E o índio Carapalho Não dispensa Seu Raul Marinho Mesmo Contra A espada Mais rápida Da Samburanga Samburanga A bola Do índio Sacasse o espada Da bainha O Kyo Já está Fazendo Os danos Que o índio Praticamente Soltou o controle Sanchoy Aí Determinado A vitória Para Sanchoy Não tem outro nome Assim Essa jogatina Não tem outra Que não tem outra O que é isso? você vê que o índio é mais habilidoso com o Romaro do que o Sanchoia do Kiko e esse o Kiko tá com muita sorte, que não tonta né sabemos como o Romaro é pesado não, assim não, assim não, assim não disputa a espada com a espada mais veloz da Samurai 2 é o famoso B, Sanchoia do Kiko Sanchoia do Kiko fora as outras coisas e eu vim tirar os pés e não calmaram Sanchoia jogando pesado nossa nasce 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. O índio não desiste. E o índio... Tchau, tchau. Tchau, tchau.